Paixão, só uma impudência e a mesa bosta de um verso onde o... Mais aos meus amigos todos, a todos vocês que vieram me prestigiar, me abraçar, me ouvir, mas assim, eu não posso recebê-los, porque aqui atrás tem obra, tá bem? Ainda não tá pronto, daqui a pouquinho eu fico. Vai ser uma sala bacana, vou poder receber vocês sentada, conversando, mas assim, aquele empurra, empurra, arranca cabelo, não, tudo calmo. Mas daqui a um tempinho, se Deus quiser, se eu puder fazer uma temporada popular aqui no Canecão em dezembro, que é o sonho da minha vida. Muito obrigada, de volta. Obrigada, obrigada, obrigada. Chega de tentar, de simular, e disfarçar e esconder, O que não dá mais pra ocultar, e eu não posso mais calar, Já que o brilho desse olhar foi traidor, E entregou o que você tentou conter, O que você não quis desabafar, E me cortou. Chega de temer, chorar, sofrer, Sorricidar, e se perder, e se achar, E tudo aquilo que é viver, Eu quero mais, É me abrir, e que essa vida entre assim, Como se fosse o sol, Desvirginando a madrugada, Quero sentir a dor dessa manhã, Nascendo, rompendo, rasgando, Tomando o meu corpo, Então eu, Chorando, sofrendo, Gostando, adorando, Gritando, Mesmo louca, Alucinada e criança, Sentindo o meu amor, Se derramando, Não dá mais pra segurar, Explode coração, Não dá mais pra segurar, 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.